Deus, cuida do meu pai aí no céu, porque o Senhor é todo poderoso. A carta foi escrita pelo filho de Carlos Vinícius Felipe Souza Ferreira, de 30 anos. O menino de 9 anos escreveu essas palavras a Deus e por elas pediu ajuda para que a justiça fosse feita. Que esses bandidos ficam presos para sempre. Do dia do crime, ele se lembra de detalhes. Eles deram uma volta no quarteirão, depois passaram de novo, aí na segunda volta ele já pulou, aí já anunciou o assalto. Aí meu pai, eu acho que eles já reconheceram o cara, porque na terça-feira tentaram assaltar. Aí ele já assustou e saiu correndo, aí o bandido já tirou nele. As lembranças estão tão vivas que o menino já desenhou várias vezes a arma usada no crime. Um revólver calibre .38, de onde teria saído a bala, que tirou dele a oportunidade de viver outros momentos de amor e alegria, como os que ele vai guardar para sempre na memória. É porque um dia, minha mãe foi trabalhar e ficou eu e ele lá no sofá, ao dormir do lado dele. Ele me abraçou e dormiu, ele e ele. Você lembra com saudade desse momento? Lembro. O crime aconteceu no último dia 12 de outubro. Carlos Vinícius estava junto com a mulher e os dois filhos neste ponto de ônibus. Eles estavam indo comemorar o dia das crianças, quando, segundo a mulher dele, dois homens se aproximaram em uma moto vermelha e anunciaram o assalto. Carlos Vinícius se assustou e correu. E nisso, um dos bandidos, que estava armado, atirou. O tiro foi apenas um e foi fatal. Com a simplicidade de uma criança, ele disse o que falaria para os criminosos, caso ficasse frente a frente a eles. Falaria para eles tomarem vergonha na cara, que isso não é coisa de fazer. Tiraram seu pai de você. Tirou. Por medo, a avó materna do menino preferiu não ser identificada. Ela contou como esses últimos dias têm sido difíceis para ele. Ele era um menino alegre, que gostava de brincar muito. Agora, depois disso, ele brinca um pouquinho e volta, fica nos cantos tristes. A gente não está tocando no assunto com ele, deixando mais à vontade. Mas, assim, quando chega uma pessoa, igual ele estava lá na casa da minha irmã, eu fui lá ver ele. Aí, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me perguntou se tinha pegado os bandidos. Falei assim, não, meu filho não pegou. Aí, ele já desenha a arma, que jeito que foi. E, assim, chora muito. Tem muito medo. De noite, ele dorme, que ele sona, ele já acorda caçando a gente, levanta gritando da cama, você tem que correr a abraçar ele. Esta foto foi a última que o pedreiro tirou com os dois filhos. Nela está a filha, que faz cinco anos, exatamente no dia em que a morte do pai completará uma semana. Comemora o aniversário, que jeito? Da missa de estétimo dia dele, não tem como. É uma dor muito grande, não tem como. É muito difícil o que a gente está passando. Apegado a Deus, o menino de nove anos disse que todos os dias faz uma oração. O pedido é o mesmo que já foi feito na carta, que emocionou a todos. Pede para o Senhor para prender esses bandidos, para eles não voltarem mais. E não causar essa dor para nenhuma criança mais? Não. É isso que você deseja? É.